O Jornal Tarobá começa com a greve do funcionalismo no Paraná. Os professores da região alertaram quem passou pela BR-369 no trecho entre Londrina e Jataizinho. O protesto foi na Praça de Pedágio da Econorte. Cerca de 100 servidores da rede estadual de São Sebastião da Moreira, Açaí e outras cidades da região protestaram pacificamente na tarde desta segunda-feira, na Praça de Pedágio de Jataizinho. A polícia militar acompanhou a manifestação que não atrapalhou o trânsito de veículos. Com faixas e cartazes, os manifestantes gritavam palavras de ordem. Eles reivindicam o pagamento de promoções e progressões de professores e funcionários e, principalmente, o terço das férias. Professores anteriores a nós lutaram, conquistaram, não nos foi dado de presente. Projetos do Mais Educação, projetos, a sala de apoio, a sala de recursos, funcionários demitidos. Como uma escola vai funcionar desse jeito? Os professores decidiram pela greve na Assembleia Geral realizada no último sábado em Guarapuava. Cerca de 950 mil alunos devem ficar sem aula. De acordo com esta servidora, que trabalha na rede estadual há mais de 20 anos, este é um dos piores momentos para a educação no Estado. Em 60 anos de lutas para ter direitos, agora esse governador está tirando isso através de um pacotaço que ele mandou a semana passada para a Câmara Legislativa. O que nós podemos fazer é o que nós estamos fazendo agora, esse movimento, essa reivindicação. Os professores anunciaram que vão a Curitiba acompanhar a votação do pacote do governo. Caso os deputados aprovem as medidas, os servidores vão se reunir novamente para decidir se voltam ou não para as salas de aula.